Bem-vindos, Albo da Gnerd! Galera, hoje a gente vai fazer aqui um react de um vídeo que o Jazzy do canal IndieScale preparou com uma compilação de alguns dos melhores momentos das lives aqui do canal, hein? Então valeu aí, Jazzy! E vamos dar uma conferida no vídeo como é que ficou, hein? O Jazzy e o Walking Dead começa hoje às 10h10, vou pegar a repetição. Começou com Ghost Recon, hein? Olha que cristal! Ele vai perder o original pra não perder a live. Sim, a galera perderam o Walking Dead e o ser humano. Um exemplo! O exemplo do ser humano. Faça a missão aí na próxima live de Ghost Recon aí. O que tu tem pra dizer pro Jazzy que disse que nós vamos esquecer dele? Olha, não sei, não garanto nada, galera. Tipo, mudou da água pro vinho, né? Pra querem garantir. Tá dando uma viagem! Que absurdo! Jazzy! É do amor ao ódio, é assim que funciona, né? Sério, ainda bem que tem o eu aqui pra acalmar os ânimos, né? Ainda bem! Ai, vamos lá conferir. Até me esqueço do que que rola nas lives, né? Então, vamos lá. Crasting Racing Nitro Fuel. Ai, bora. Ah, essas lives de Crash são muito boas, hein? Ah, o Dudu pulando, fez um doidinho. Ah, o Dudu ali. O que o Dudu tava fazendo ali? Jesus! Tá pulando! Toma, Dudu! Toma! É pra aprender a parar de pular. Toma! É pra aprender a parar de pular. Ih, que absurdo! Ai, que viagem. Eu tenho até medo das asneiras que a gente fala enquanto joga. Eu fui só no Dudu nessa aí. Mas era o único conhecido que eu enxergava. A Gabi mirou só no Dudu naquele jogo. Eu fui com uma cara de psicopata. É o Danny falando. Miserável, Jesse. Miserável. Que é assim que a gente trata os inscritos, né? A gente ama vocês, entendeu? Mas vocês são vermes, ridículos, miseráveis. Pula, pula, pula. Faz a curva pulando. Aí, ó. Ó, tu viu que dicas preciosas que eu dou? Lá na frente o Jesse me tocou um negócio, né? Jesse é outro ali que come quieto. Na briga, só guardando isso aí. Aí, a outra é o Dudu, com certeza. A coisa é da Dudu passando. Aí, coisa, né? E era ou não? Ah, mas eu gostei da segurança do Dudu. Eu treinei muito. E eu quero o Lolo no castelo. Ah, o Dudu chamou na xinxa. 5 mísseis, contando esses 3 aí. Por que o Wally tá parado ali? É o Wally. O Wally. O Wally tá olhando pra parede. É, tava olhando pra parede. O Dudu passando e no canto. Eu sei. Ele tá esperando o Jesse passar pra dar um bu. Bem normal a galera das lives. Quem é que pediu essa pista? O Jesse. Já, tá em primeiro. Tá em primeiro. Tá em primeiro, né? Quem é que cai primeiro é o Bijão, hein? O Wally. O Wally no cantinho ali, ó. Olha o que ele tá lá no armário. Meu Deus, gostou do míssel. Meu Deus, só pega as pérolas do Wally. Ele quer ficar em primeiro, né? Ele quer ser o Bijão. Olha o Wally. Que safado. É o Wally querendo ser o primeiro. Meu Deus, que tenso. Olha que pegada corrida ainda. E aí... Ah, foi o Jesse ainda. Eu sei que eu tô no pódio. Não, Dudu, por quê? Já é, né? Demorou, hein? Não, calma. Por quê? Demorou. O Jesse que tá ganhando. Ah, queriam tocar tudo em mim. Vamos no Jesse, então. Já mudou. Vamos no Jesse, vamos no Jesse, então. Não, tô brincando, calma. Quando ele voltou dia 12, vou jogar até o servidor cair. Tá falando do COD? O Jesse tá aqui pulando na minha frente, louco. Eu tô com o grito. Olha isso. Tem o Jesse bugando ali, ó. A Vanellope. É que fica dando o glitch, né? Eu tô na Ralf. Tá errando. Ah, olha aí, ó. Ah, o verme. O verme maldito. Ele é o verme maldito. Vou começar a acumular as ofensas. Meu Deus. Acumulando as ofensas com a galera do canal. Isso é absurdo. Seria o verme ridículo. Engraçado é que o Jesse chamou o Lolo de rubi maravilhoso. O barbeiro, por exemplo. Já se o Matheus turno, ele joga no P4. Se adiciona, ele vai na próxima, né? Eu fico super abalada quando eu recebo bombas. Aí, ó. Aí, ó. Tocaram tudo que é coisa galera. Toca tudo na Gabi. Vem, tu tá. Aí, tem vezes que eu foco no Altairis, que é assim, ó. Olha lá, rubi sniper. Joga bem reto, não vai pegar. Ah, o Dudu tava no microfone, ele só tem um lá. Sacanagem. O Fernando votou, se ele não quiser o gift, eu aceito. Tipo, não existe gift de verdade, tá? É um gift card dos nossos corações. É esse o tipo de sorteio que a gente faz, né? Que absurdo. É o resgate do nosso amor. Nossa. O resgate do nosso amor vai ser pra perder inscrito. É pra tomar uma pedrada na cabeça. Ah, que que é isso? Não, não, não. Ai, que gritos. Olha isso. Ele tá te enxergando. Caraca, devia ter segurado isso aí. Caraca, vai ser bem no penhasco. Ah, isso aí foi sacanagem. No penhasco, cara. Olha o Altair. Olha aí. Caraca. Olá. Nossa, eu saí tocando o... Caraca. Eu gosto que eu tô em sétimo, brigando pelo sétimo e oitavo. Ela tá gargalhando que tá matando o... Caraca, eu vou ter uma presença na... Caraca. Chiba o Daíri. Ah, esse foi quase útil. Aí, ó. Aí, alguém, quem tá te passando? O verme. O verme. Ah, o Jesse. Caraca, o verme, ele guardou tudo que é missa, né? Então, tá. O Jesse botou, eu tava em primeira. Sacanagem, o Eduardo e o Lolo. Acontece, né, Jesse? O karma é assim, né? Karma is a bitch. É isso aí, né? O universo, ele dá e depois tira, né? É. Essa é a lição da live. E o Fernandinho botou o Gabi cega. É cada absurdo. Ah, ele tá falando que eu tava de óculos nessa live. Tava de óculos nessa da gente. Já toma banho, né? Ah, que é aqui, Budag Nerd. E a gente vê isso no talento barra banho. É, a gente dá banho. Olha quem é, hein? Ah, o Jesse tá louco aí com o que o amarelo. Olha ali, ó. Olha o Vanellope ali, ó. Tá usando o glitch, ó. Ah, caralho. É esse que ele usa glitch. Ele vai piscando. Meu Deus do céu. Ah, esse viu que ele te treinou nessa pista retrô aí pra te dar uma posse. Ah, o Mojo Giojo. O Mojo Giojo, ele parou na... Ah, o Mojo Giojo. Tenso, hein? Tenso. Ele parou na minha chegada e ficou em segundo. Não vai dar nem tempo de usar, hein? Caralho. Caralho. Olha o Altaíris. O negócio veio na rampa. Não, o Altaíris me jogou. O Altaíris. O Verme. Que horror. Altaíris. Foi o Verme. Eu gosto da seriedade chamando ele de Verme, Jesus. Ah, o Tata me jogou no Dudu. Meu Deus, o que aconteceu? O que houve? O Dudu não encarpeou a corrida ali. O Dudu ficou retardatário. O Dudu fez nessa era porque tinha algo errado. Aê, né? Ai, Jesus, ele chamou todo mundo na chincha ali e perdeu. Ele disse que treinou muito, que se ele não ficasse em primeiro tinha algo errado. Nossa. O Dudu ficou segurando a palha. O que é isso, Wally? Isso que eu não entendo. O Wally. O que houve? O Wally fez? Eu peguei o Wally como retardatário. O que houve, Wally? O Wally? Eu dei essa pista. Ah, o Wally eu dei essa pista lá. O Wally tava como retardatário ali. Sério, sensacional. Sério, eu amo essas lives de Crash. Mojo Jojo deu uma segurada ali, ó. Ai, isso é muito estranho. Muito estranho. O Wally veio ao contrário. Ele tocou o Miss. O Wally tava de retardatário. Bah, Deus doerá, né, everyone? Ele veio na contramão pra tocar o Miss. Uh, viva! Viva, Peru! Estamos juntos com os irmãos de Peru! Tipo, aleatório total na live, né? Especialmente ao Wally. Ao Wally lhe gusta muito o Peru. Eu nem lembrava que tinha falado isso. Meu namorado com o Peru. Nuestro inscrito Wally. Que absurdo! Tá louco? Quanta bobagem, Jesus! Olha aí! Olha isso! Olha o Dudu! Ah, o Dudu é um verme mesmo. O Dudu tá sempre pulando ali. Ah, eu não tô me deixando nem aqui. Ah, olha isso! Tu ainda ri! Eu gosto que eu me nervo com o Logan e não tá nem jogando na corrida. Nossa, que feio. A Gabi se diz princesa rainha cristal, mas não gosta de... Eu sou a deusa, querida. Eu não sou a deusa. Humildade total. Eu já vi que ele amigou um gajo e eu tô pedindo cortar logo. Já ganhou um ban aqui na hora. Com certeza. Já ganhou um ban aqui na hora, né? Eu gosto que o Deneni nem joga Crash, mas tá ali. Tava ali, né? O Dudu ainda avisou no microfone. E eu acho que eu tava indo tribem nessa aí. Aí eu tava acho que em primeiro, aí o Dudu me jogou isso aí. Eu fiquei furiosa. A cara dela. O humor da Gabi, porque ela vai ficar com esse ódio concentrado, não vai conseguir descarregado. Pode soltar em timbão, meu amor. Pronto, resolvi. É, no fim das contas, vocês vão estragar a mim a noite. O humor da Gabi foi detonado, estraga pra mim, né? Eu vou descontar no Bulldog. Que bocorro! Meu Deus! Ah, Green Hell. Caraca. Green Hell, gente, jogo de floresta. Floresta Amazônica. Esse jogo era tenso. Ele disse, usa a opção de expandir. Tá, usei ele e transformei em várias pedras. É, ele botou isso. Dá ele pequeno, não é o que a gente conseguiu. Tinha que craftar os bagulhos. Mas não pega, porque eu achei que eles do começo já foi tudo. Aqui, ó. Tá aí, a gente precisa do cipó. Tá, que agora ficou tenso o bagulho. Nato, não, Tarzan. Agora, eu sou o Bambi. Sério? Ai, tinha sanguessuga! Nossa, que pavor disso. Caraca, tinha uma sanguessuga, galera. Vou ver se tem na perna alguma coisa. Na perna não, né? Ali! Ah, não, né? Ah, outra enxergou. Caraca, tinha uma sanguessuga. Ah, sim. Desculpa. Muito inteligente esse homem. Não consegue ver a perna. Dança na chuva! Finalmente, galera. Fazer dança na chuva. A outra querendo que chova. Pra pescar. Pra vacalhar, tem um foguinho. E o Jazzy disse, foi atropelado, mas querendo. Caraca, eu pisei no fogo e eu tô morrendo, galera. Eu não acredito nisso. Foi uma hora pra fazer a fogueira. No fogo. Pisa na água, pisa na água. Pisa na água. Pisa na água. Rápido, pisa na água. Ah, pronto, pisei na água. E aí, melhorou? Não, não tá bom. Eu tô morrendo. O meu coração tá... Eu tô morrendo. Vai na água. Caraca, a gente vai morrer, galera. Se queimou todo o Jesus. Uma hora pra fazer a fogueira pra isso. Atenção dos índios canivais. E o Nautilus disse, como você conseguiu pular na fogueira? Ah, é só Jedi aqui. Então não pode se queimar. Caraca, foi uma hora pra fazer a fogueira pra me queimar. É da Amazô... É da Amazô... É da Amazô... O que que é isso ali? O Nautilus disse, é o nome do jogo. Tá girando, olha ali, ó. O que que tá girando? É o... Vai, põe a mão ali, põe a mão ali. Não, é o peão da casa da... Caraca, olha ali, ó. O Nautilus disse, o Manita tá aí. É o Daniel e o Fernandinho disse, o Luiz, o joguinho do Amazonas. Aqui, ó. Olha aqui. Caraca, peraí. É um caranguejo. Caraca, vamos pegar outro aqui. E o Fernandinho disse, o Luiz, é o joguinho do Amazonas. O Daniel disse, eu tirei sete em produção textual, oito em redação, nove e três em gramática. Então, tu é bom nessa parte, hein. E o Kawan disse, vocês foram na Comic Con RS esse ano? Sim. Estamos lá, hein. E o Naruto disse, sim, verdade. Viu como eu lembro? Eu não vou mentir pra vocês. Quando tu falou que é o Rubens, eu não tava lembrando. Ah, aquela história. Aí eu lembrei. É que ficou estranho. Eu sou o Rubens, vocês me chamavam de Lucinda. Mas é que o Rubens diz, ninguém aqui, tá no primeiro ano do ensino médio, só eu, eu sou. Caraca, olha ali. Olha ali. Vai, eu me mexer com ela, por favor. Não, só é. A Gabi até com o Tufuque. A Gabi tocou no mouse, querendo a hora. Tem que beber a água que tiver, galera. Nossa, água suja. Beber a água suja, galera. Que dia se disse. Água suja, eu tô bebendo. Não, tu vai me te infectar. Nossa, deu um negócio no estômago, peraí. Olha aqui. Peraí, deu um negócio no estômago, galera. Segura aí, segura aí que deu. Peraí. Na pele. Que isso? Uma pereba. Não sei. Uma pereba. Peraí, que deu uma pereba. Jesus. É que eu vou. Certeza que é aquilo. Que não, João. E aqui deu uma parada no estômago também. Também, com uma água suja. E aí, vou ter que comer uma parada aqui, ó. O Jesse disse que falou alguma coisa sobre comer bicho depois de Luiz Amel. Ele tá vomitando, galera. Cadê a pauta, hein? O que não viu? Tá ali no meio. Eu tô olhando. Ai, vai ali, vai ali. Dá um cutuco nela. Dá um cutuco, por favor. Eu tô te pedindo. Por favor, dá um cutuco nela. Por favor. E aí, faz assim, ó. Ainda volto pra fazer, né? Sério isso? Aí, ó. Só pra ver. Errei. Caraca, deu certo. Não é possível. Olha aí, que deu certo. Que péssimo. Não façam isso em casa. Não. Que horror. Zeldinha. Zeldinha. Muito bom, né? Caraca, é um hambúrguer com alface dentro. Meu Deus, como isso não lembra um hambúrguer? Meu Deus. Meu Deus, como não é um hambúrguer. É um hambúrguer? Eu também não. É outra coisa que era, né? Não, a cara é um acento a praia. Eu sou tão coitada. Que eu achei que fosse. Eu acredito em tudo que ele fala. Não sei, ele tomou muito dano. Esse rabinho aí. Quando ele ficar vermelho, ó. Achei, né? A reação foi a melhor, né? Ele disse, ó. Game over. Acabou, galera. Acabou a live. Valeu aí. Ai, olha que fez. Ai, ele ficou furioso, né? Não deu padrão, né? Aí, ó. Caraca, esse jogo é muito bom, hein? Zeldinha é uma coisa linda, maravilhosa. Aí. A garra já teria pulado no buraco. A garra já teria se atirado na hora. Sai fora! Ai, ele vai ficar aí. Uuuuuh! Aê. Olha o 7-7 disse como o Ferro e Mano Balou, Mano, imitou. Bem na hora. Bem na hora. O Dias botou. Eu jogo uma bomba. Nossa! Cara, você deve ser o assassino enviado pela madame Miau Miau pra resgatar o Lula. Eu nem lembrava desse. Ele é a cara do bicho. Ele é malévo. O assassino. Ele não chama de assassino. Você veio aqui pra me pegar. Mas sou eu quem vai pegar você. Que viagem esse jogo. Essa é boa na cintura. Olha, um touro. Já vi a mecânica, né? Esse é muito engraçado. Nossa! Ele ficou quase morrendo. Nossa, ele corre com a mão na cintura. Sério? Que viagens. Olha ele. Que espertalhão. Ele virou na hora, né? Aí já era, hein? Uuuuh! Seria muito legal esse inimigo. É isso. É um outro. Olha os chifões do jogo. Que viagem. Eu juro que eu não lembrava também. É, que bom. Ogro. Vai cair. E cai. Aham. Sai fora. Cai o chão. Não. Não. É um ciclope. Jesus, que viagem. Puta, tadíssimo. Não tem como destruir a bola de fogo. Que estúpido esse cara. É. Sério, que inimigo estúpido. Não dá pra usar o escudo nem a espada na bola. Ah, esse aí eu me lembro. Ih, tá acelerando. Tá acelerando. Nossa, ele ficar meio doido olhando isso aí. Esse era tipo um palhaço. Olha que da hora. Deve ser mais um, né? Nossa. A Gabi que fica tonta com essas coisas aí. Eu também detesto coisa muito agitada nos olhos. Calma. Caraca, que é isso? Creu, 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 creu. Creu, 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 creu. Aê, acelerava na velocidade do creu. Calma, agora foi. Ai, velocidade 5 do creu. Sério, Zeldinho? O outro até perguntou. O crocodilo não te dá bananas? Não dá. Falei com ele, esse miserável. Aqui, ó, ele só fala que ele é o Seu. Ó, bem-vindo à casa de bananas. Essa é a minha casa. Na verdade, meu hobby é coletar comidas enlatadas raras, né? E meu irmão é um artista, então... Os hobbies esquisitos é que fazem parte da família. E é isso. Resumindo, ele é um egoísta, um ridículo. Eu já achei de banana, a gente precisava de banana. Achei que ele fosse nos dar bananas, ó. E a gente teve que dar a comida enlatada pra ele. Não tem que pegar, né? Nem furtaram, porque se tivesse, nós furtaria. Capaz, jamais. Ah, na hora de pegar o Yoshi. Eu posso ajudar. E aí, e aí? Olha ali. Ah, olha só. Ai, é muito real. Que máquina verme. Que máquina verme. Ah, agora sobrou pra mim. Já vi tudo. Tá, mas olha só. Tu matou todo mundo porque... Ah, foi uma fase que eu fiz isso aí. Ah, gato, tá fácil isso aí. Não vem morar. Ai, minha filha. Como a gente morreu nesse trecho? Tá, agora eu tô de sangue doce. Tô de sangue doce. Até quando? Muito, né? Já compra pra gente jogar, filhote. Tá falando pro Jesse, hein? O quê? O Red Dead, o Jesse, tá pensando em comprar... Ah, treta do Ollie do Jesse com... Ah, o Lolo faz... O Lolo e o Thaíris fazem umas fases, assim, ó. Começam a bater na mesa. É, ela tava de sangue doce. Hoje eu tô sereníssima. Ali eu dei uma de Luiz. Ali eu tô super tranquila. Eu gosto de fazer essas paradas aí. Vai bem até o final. Ai, eu sei o que ela tá fazendo, cara. Ai, não sei. Não sei, menino. Veio aqui. Tá louca. Olha aí como eu sou bonzinho. Eu sou muito bonzinho, né? Ai, que lindo. Olha aí, filha. Nossa, olha aí a habilidade da Gabi. Ai, eu não sei agora. O tipo pula-pula ali do lado. O que é isso? Ela tava com o negócio na mão. Calma, calma, calma. Aí, a Eli, tu já tava nervosíssima. É muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Meu Deus. Aí, Eli, se complicando muito. Que horror. Sem comentários, sem comentários. E agora qual? Escolhe um. Nossa, ali eu já tava assim, ó. Full pistola. Olha a cara de braba. Mas o que é isso? Era o errado. Era o errado. Olha, olha ele. Era o errado. Olha a emoção dela. Olha a cara dela. Vai o medo de fazer com a caca. O que? Ah, é sério. Eu não sei o que te fez isso. Eu disse que ele é traiçoeiro que a gente gosta nas fases. Eu gosto também. Ah, ela que não gosta de fases da água, já montei uma da água. Ai, sério. Dá até raiva. Olha isso. Eu ia fazer mais um... Esse fantasma branco, olha isso. Ele tava encarralando. Ele não saiu. Ela se matou. Podia quebrar. Sabe esses dois dentes da frente? Deixar de janelinha. Quebrar os dois dentes da frente. Ficar com janelinha. Ela fez mil vezes essa fase. Ela tirou pro lado errado. Ela tirou pro lado errado. Ela virou pro lado, sério. Que louca, ela perdeu a porzinha. Isso aí não era em um ano isso. Outra. É que esperte. Ah, vai esse cara. Acho que o Lolo tá ficando com uma raivinha. Ah, o Lolo que tava jogando? Fui eu que ia sair. Eu que tava jogando. Ah, que ótimo. Ah, mas olha que raiva. Provou do próprio veneno, então. De quem que era essa fase? Olha só quem que eu faz. A gente pegou da comunidade. Aí, ó. Tipo quando no modo história chega ali o Luigi e diz o que que eu faço pra você? Nossa, dá uma raiva. Olha aí na chegada. Sacanagem. Ah, que ótimo ver o Lolo aqui, ó. Até eu sofri nessa aí também. Eu já tava aqui, ó. Aí, Gabi, deixa que eu passo aí. É isso. Ela pegou e morreu no primeiro negócio. No primeiro espinho. Aí, de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu comei um cogumelo envenenado. O que é isso? Pra que pular? Ah, não. É tudo errado. Tudo é errado. Quase passando, a Gabi passa aí. Você é ela, né? Aquele, eu também. Mas não é fácil. Não, ele é isso. Não, ela tá jogando ainda. Até desistiu. Ela tava fazendo só de macaqueia. E aí, eles dizem, né? Hereditário é muito bom. É muito bom o filme, viu? É, então assim, se tu gostou de Hereditário, provavelmente... Ah, Mid-Summer, a gente tá falando. E aí, de cara, é assim, ó. Montagem excepcional, edição ótima. Ai, que coisa. Coteiro excelente. E temos Tony Colette, né? Ai, Tony... Aliás, Tony Colette fez o Inacreditável. Tony Colette é coisa linda de Deus. A outra, pra falar, ela parou de jogar, né? Esse aí, a gente não tem um elenco... Ah, isso aí foi bodidagem. Isso aí foi bodidagem. Com certeza, não tem como passar agora. Ah, e essa fase dos canos era um inferno. Essa aí foi sensacional, hein? E parte, era culpa do Altairis, parte do Jesse, que disse pra ele fazer esse negócio com esses canos aí. E se liga que eu acho que nem todo cano é bom, hein? Olha ela. Que filho de morte. Ah, esse cano foi o melhor. A Gabi entrou nesse caminhozinho, olha. Sério, pra depois morrer ainda. Ai, eu vou ficar infinitamente. Não, é bom, de sério, de sério. Tomara que tenha que subir isso aí de novo. Sério que eu vou ter que ficar aqui infinitamente. E tu viu a maldade do Lolo dizendo, tomara que tenha aqui. E subir de novo. Vai ser muito bom se for a morte. Tá, tá. Se for a morte. Ah, sério. Altairis é a mente malé. A Gabi ficou meia hora ainda de lá pra cá. Sério. Não é real mesmo? Eu tava tendo... Ah! Que que é isso? Ela esperou pra morrer. Que que é isso? Ela ficou em choque. Ficou parada. As pessoas que tem síndrome do pânico ficam sem reação. O boneco ficou... Olha aí. Eu acho que vai ser... Calma. Esse era o início da fase. Ela começou a morrer de novo. Ali, essa fase foi punk. Que que é isso? Ai, eu acho que é o amarelo. Totalmente aleatório, né? Não era nenhum no fim das contas, eu acho. Ah, isso aqui deve estar errado. Vai. Era a mesma lógica do outro, né? É óbvio que estava errado. Sério, só vou deixar a pessoa bem furiosa. É a cara da Gabi. Ai, sério, não. Não creio nisso. A morte vai ser sensacional. Eu já estava prevendo que era a morte. Vai ser o Altairis. Caraca, eu ia ser a morte. Sério, sério. Sério mesmo. Olha o boneco, né? Sério, foi muito absurdo. A cara da Gabi é melhor. Ai, sensacional. O Altairis foi verme. Ali ele foi verme. Eu até bati paus no Altairis, que é mágico. Eu tô meia hora nas esteiras ali. Essa fase do Altairis foi sensacional. Ó, agora foi. Ui! Ela se assustou com ela mesma. Não, eu tentei. Tinha que pular. Desculpa, né? O Altairis foi a fase mais malena. Tentando me convencer. Eu acho que o Altairis deve ter esgotado o número de canos possíveis. Vai, ele encheu de cano essa fase aí, né? E nem precisava. Ele botou gafo da pistola. Era só subir e nem precisava pegar os canos de baixo. Essa morte do cano verde foi sensacional. Tá no azul, que é o mais próximo. Ah, o Altairis tá lá. Nossa, ali era tentativa e eu até descobri. Sério. Ali a gente tava com tanta raiva que eu morri por qualquer coisa. Eu matava o meu amigo e eu matei os dois. Aí sim, hein? Quem isso? O Fernandinho é treteiro. O cara que é bom mata o Squad inteiro. Nossa, nem lembra o que eu partim. O Naruto botou, eu já entrei no Discord. Então seja bem-vindo aí, parceiro. Isso aí. Ah, eu peguei a chave. Na manhã as moedas rosas eram a chave que eu precisava pra chegar até aqui. Depois eu vou... Se ainda não atribuímos um cargo, a gente atribui depois pro Naruto aí. Vou só voltar pra outra. Olha, você tirou. É que eu não sabia ainda o que tinha que fazer direito. E o lindo Omar, não sei se ele tá na live, mas seja bem-vindo. Nosso último inscrito aí, né? Que isso? Olha o tamanho do bicho que o Altairis voltou ali. Vá, sério. E aí, Bessu? Absurdo total. Aí ela pensando... Ai, eu não creio que eu voltei. Bora, mas vai ter que usar essa... É tipo um hub isso aí, ó. Tu vai ter que achar várias fases aí dentro. Mas o que que eu f... Ai... Vai ter que ver aí. Calma, calma! Calma, calma! Já tá no mar. Galera, sério mesmo, cara. Se ela botar a Startup, ela vai começar fora do Checkpoint? Sim. Nossa, triste. Ali eu tava ali, tá bom. Vamos definir, eu estava triste. Perdeu. Perdeu todos os Checkpoints. E olha a risada dele! Caraca, a Gabi desceu. Tu sabe que ele tá sendo o Winnero, mas não virou por estar rindo, né? Sério, que absurdo. Sério, que absurdo. Ali ela tava no auge do nervozeso. Ele ria com muito prazer, o teu tá me ralando. O Antônio tinha botado, tem que usar o P. É, que triste. Pegou o Checkpoint. Ai, só que tem um problema. É, esse é um clássico já, né? Olha... Usa a bomba agora, só que com sabedoria, né? Ai, gente, não vai dar certo. Eu tô até vendo. Ai, seu... Olha ela trancada ali. Eu não consigo nem mais... Não, não sei que sair dali. Tá, Lu. Sobe no cano! Tô tentando. Ô, professuda! Uhul, a cabeça do Antônio Net instalou... Ó, pra todo mundo que diz... Ai, eu sou da bundada. Não dá pra dar bundada aqui. TARAN! Essa foi uma das cenas mais icônicas das lives. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca! Eu fui muito verme nesse momento. A Gabi queria dar uma lição em todo mundo da live. Meu Deus do céu! Que ridícula! Meu Deus do céu! Que ridícula! O que Deus botou alguém clipa isso? Meu Deus do céu! Seria o que isso dizia... Ai, olha aí, não dá pra fazer. E dava. Sério. Todo mundo dizendo a dar a bundada, ela quis dar uma lição em todo mundo. Aham. Ali eu perdi o fôlego de mim. A galera tá toda aí... Não é possível, galera. A outra é... Vai, eu chorei de rir. Sério. Caraca, essa fase da Altair, isso vai ter assim. Não, não, não. Volta, volta tudo. Ai! Não! Ali, o que ela fez? Ups! Sério, o que ela fez? Eu fiquei em choque com essa parada aqui. Não, não! Não! Entra no cano! Olha ele! Canta a cano! Entra no cano! Sério! A Ololó, às vezes, mais atrapalha do que ajuda quando ele fica falando não, não, não. O que é não? É, ali eu te encontrando, já. A cara enfesada. Ali eu tô assim, ó. Essa música é triste. Ai, se não tiver, eu vou te matar. Aba. Olha aí! Não! O que ela fez? Não, mas tudo é errado. Não, mas tudo é horrível. Que errado? Sério? O que ela morre? Correndo e pulando. Caraca! Meu Deus! Aí! Ah, não! Tata, não! Ah, daí tinha aquela chuquinha. Pega o item, pega o item! Ah! Pega o item! Ah! Pega o item! Não pegou, não pegou! Sério, foram horas, horas e horas e horas e horas. Matar as minhas, já aprendeu, né? Aí! Ai, Tata! Mas tem que aprender o quê? Ah, o Tata era sacana, ele fazia umas coisas bem. Ai, eu tentei, mata ele! Meu Deus, não, a louca! É Lili, tá tudo, então. Vem embora, vem embora, vem embora! Corre, corre, corre! Vai, tu vai morrer, mas vai. Vai morrer, mas vai. Vai, sua louca! Ali! Caraca! Tá, eu vou morrer uma vez só, então. Meu Deus! Aí, eu mitei, aí eu mitei. Não acredito. Meu Deus, a Gabi mitou nessa parada. Eu já tava assim, me diz que é o fim, pelo amor de Deus. Só para não deixar que eu vou me animar. Cara, essa é a fase do Altaíris. Eu quero ver o Campeonero! Ah, o Dudu disse que não ia passar. O Dudu disse que, ai, duvido que passe. Que passe, se passar, ganha Campinanos. Jazzy, sensacional essa compilação aqui. Eu tava rindo de novo. Valeu, valeu, valeu! Só de lembrar disso, eu já tava rindo de novo aqui, de assistir muito legal. Ai, a gente se diverte um monte, porque a gente, na hora que tá fazendo a live, a gente não se dá conta das bobares que a gente fala. Ai, sério, muito engraçado. Galera, Jazzy, valeu aí demais, ó. Quem não conhece o canal do Jazzy, se inscreve aí. A gente deixou o link aqui na descrição, o canal Indie Scale. E é isso aí, galera. Não percam nossas lives também, segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite, hein. E até a próxima! E até a próxima!